Vai ser muito penalizado. Gabriel Faria Barbosa no seu primeiro salto, atleta do Minas Tênis Clube. Excelente, autossalto dificílimo, ele faz duas piruetas e meia no ar. Gabriel teve 13.300 no primeiro dia de competição com esse salto. Na repetição a gente pode observar, ele entra lateralmente na mesa. Veja aqui, a gente pode observar, na repetição, as pernas um pouco flexionadas ali na entrada, joelhos dobrados, ele sai ali da linha. E o Caio passando as informações, olha, o que ele precisa fazer para conseguir acertar a próxima apresentação dele, o próximo salto. É, o cara está demais, né? Já tem quatro medalhas de ouro e está fazendo as vezes de treinador também, aí o nosso Caio Souza, que vai ser o último nesse aparelho, no salto. Já já tentando a sua quinta medalha de ouro nesse campeonato brasileiro. Quem está na frente até aqui é o Rodrigo Santos, o Rodrigo Santos do Brasil Futebol Clube. Fez um baita de um primeiro salto, né? 13.850, depois teve uma falha na aterrissagem, e aí ficou com 12.250, na média 13.050. A primeira nota do Gabriel, 13.900. Olha, se repetir a dose, ele vai para a liderança. Olha o grau de dificuldade aí do Gabriel. E aí o esforço, né, para não desequilibrar, né, para não dar aquele passinho, hein, Ana? Sempre, né, a luta deles ali é sempre para cravar o elemento. Ele entra de frente e faz uma pirueta e meia na posição.